Oi gente, boa noite, tudo bem com você de casa? Olha aqui mais uma vez, tá? Então hoje a gente vai fazer uma batata com ovo. Então batata com ovo. Você vai picar a batata em cubinho, ó, com a casca e tudo. Lava ela bem lavada, tá? Com o abrinho cheio de sabão pra depois você picar ela. Então, ela picada, a gente vai pegar, jogar sal, deixa eu já acender o fogo aqui. Então a gente vai pegar sal, aí vai jogar sal aqui em cima, tá? Vai jogar um pouco de sal na batata. É isso, a gente vai misturar. Toma uma misturada aqui, ó. Misturou, agora a gente vai... Deixa eu colocar aqui pra que vocês possam ver passo a passo, tá? Ali tá o fogão e a frigideira. Agora a gente vai pegar essa batata e vai colocar aqui, ó. A gordura tá fria ainda, é melhor colocar na gordura fria pra não espirrar muito no fogão. Porque senão vai virar uma bagunça pro fogão. Então vamos evitar muita bagunça na cozinha. Ninguém merece limpar o fogão. Aí coloca as batatas picadas aqui, ó. Um quadradinho e vai deixar fritar. Na hora que ela estiver bem dourada, aí a gente vai quebrar os ovos em cima, viu? Fica uma delícia. Isso aqui é bom pra você comer com arroz e salada, viu? E batata frita já é gostosa. Agora com ovos, melhor ainda, né? Aí o fogo já tá aceso. E a batata está aí. Agora eu vou pegar pra esparramar ela aqui nessa gordura, ó. Só vou abaixar ela aqui. Então, batata picada, pra casca e tudo. Contemperada com sal. E aí a gente vai colocar pra fritar. Tá? A gente vai deixar ela fritar. Então, a batata já tá bem dourada, viu? A batata praticamente já está frita, ó. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar. Agora a gente vai pegar os ovos, né? Já quebrar em cima. Nós vamos colar com as ovos em cima da batata. Fica uma delícia, gente. Ó. Então, a batata é só aqui, ó. E aí, 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 ó. A gente vai quebrar aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora a gente pega e a gente tampa isso aqui. Aí tapa os ovos com a batata. A gente joga um pouquinho de sal nos ovos, ó. Bem pouquinho, tá? Só em cima da gênera. Porque a batata já tem sal. Agora a gente pega e tampa novamente. a gênera. E aí, ó. E aí, ó. Então, ó. Os ovos já planinta, ó. Se quiser deixar um pouco mais, você pode deixar. Eu gosto do ovo mais... Com a gema mais mole, tá? Agora a gente vai servir. Ó, deixa escorrer um pouquinho. Deixa escorrer um pouco. Escorreu, agora a gente vai servir. E a gente vai passar pra cá. Viu? A gordura fica aqui. E os ovos vão pra lá. A gente faz assim, ó. Dá uma olhada. Então agora é só servir. Os ovos ficam grudados na batata, né? Vou chegar aqui mais próximo pra você poder ver. Vou tentar cortar um pouquinho. Vou passar a sua curiosidade em casa. Tá vendo? Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Ó, então a batata gruda no ovo, ó. Tá vendo? Fica uma delícia. Bem crocante por baixo. Vale a pena fazer. Muito bom, tá? Agora é só servir como a salada, gente. Fique com Deus. Um grande abraço. Um beijo no coração. Tudo de bom pra vocês. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Fique com Deus. Podem fazer que é muito gostoso. Um beijo no coração.